Fica aí a minha mensagem, vou usar o nome do meu avô, que Deus o tenha, Zezito Badega, de Cruz das Almas, Bahia. Ele me dizia assim, todo mundo é bom e o meu capote sumiu. Eu desconcordo, meu avô, mas eu vou... Eu vou vir pro século 21 aqui, vou dizer assim, todo mundo é bom e o meu chapéu sumiu. E eu vou terminar dando uma mensagem, uma mensagem encantada. Não tem jeito, não é desse jeito, aqui eu nasci o canário, vou morrer assim, exijo meus direitos, eu tô na visão, ou tá junto de verdade, ou é alemão. Não tem jeito, não é desse jeito, aqui eu nasci o canário, vou morrer assim, exijo meus direitos, eu tô na visão, ou tá junto de verdade, ou é alemão. Se pá é assim, tá batendo.